Oi, oi, hoje o vídeo vai ser diferente, a gente vai dar uma passeada por onde a gente mora, a gente mora aqui nesse T2, olha aqui a rua, é numa cidadezinha bem pequena aqui em Portugal, o nome é Guiara de Souza, vamos levar o lixo, porque o lixo é bem longe da nossa casa, e vamos aproveitar e andar um pouquinho. Gravei no timelapse pra vocês terem noção do quanto que a gente anda pra colocar o lixo na rua, e aí tem como se fosse uma coisa lá de lixo pra ir, todo mundo praticamente coloca o lixo lá, e o lixeiro pega lá da cidade toda, a gente resolveu seguir pelo mapa, só que Guiara obviamente errou o caminho e a gente teve que voltar tudo, mas deu tudo certo porque a gente conheceu essa parte da cidade que é bem bonita inclusive, as aldeias aqui são bem tranquilos de se morar, né, não tem muita coisa, e aí eu vou mostrar pra vocês quando a gente já estiver lá chegando, porque o caminho foi uns 10, mais ou menos 15 minutinhos. Gente, chegamos no lugar, nossa é muito bonito, eu não sei se vocês conseguem ter de manhã saúde, é muito bonito, e é 5 minutos da nossa casa, né amor? A gente viu também que aqui tem um coisa de paintball, e aqui tem uma cachoeira, e assim, na minha opinião dá super pra entrar, tem uma queda ali, mas é uma queda bem pequena, ali também tem, aqui tem um lugar, vou mostrar pra vocês, a gente ainda vai passar pra lá, aqui tem uma parte, ó, vou virar. Nossa, aqui é o Super Andrade, eu não sei se vocês estão na animação, mas é fundinho, não é raso não. Vamos andando pra lá, vida? Peraí que eu sou cagona, eu tenho medo de cair, caralho. Ai, aqui é uma pontezinha. Olha que legal, a árvore faz reflexo na água, parece que ela tá indo lá embaixo. Mas tem uma árvore, não é? Não, sim, mas aquela ali é reflexo. Então, mas pelo que eu vi, tinha peixe. É, a gente quer fazer um piquenique aqui, semana que vem. Imagina um piquenique aqui, muito legal. E é tão pertinho, e pelo que a gente viu, isso aqui é uma trilha, porque assim, tem outras pessoas fazendo, a gente já encontrou três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, encontramos. Um casal, uma moça com cachorro, dois carros, dois velhos. Sim. E a gente viu que até aqui perto dá pra vir de moto. O Google não identifica mais nada pra lá, mas a gente viu que a senhora foi, então estamos indo. Mostrar o caminho. Uma subidinha, uma subidinha. Você tá dentro da trilha com a senhora. Eu não, mas o cachorro foi, filho. O cachorro tem que ir. Estamos indo e vou gravar mais no timelapse. Gente, confesso pra vocês que eu tô amando morar aqui nesse interior de Portugal. As pessoas são absurdamente mais simpáticas e o lugar é muito, muito, muito bonito. Sem contar que os aluguéis, obviamente, são bem mais baratos. Tô tentando descobrir as coisas que tem pra fazer, porque, obviamente, não tem restaurante, vários, assim. Tem bem poucas coisas, não tem nada que entregue comida, então saudades aí, fude do Brasil. Mas a vida é que segue, né? Então a gente tá tentando explorar os lugares da aldeia em si, aqui a gente chama de aldeia, por mais que, enfim, não seja uma aldeia de fato. Acabou que quando a gente chegou num lugar, a gente não encontrou. Gente, graças a Deus já estamos voltando. Já viemos parar aqui no Rio de novo, porque a gente fez essa trilha aqui. Semana que vem a gente quer ir pra fazer a outra trilha, porque a gente viu que tem duas trilhas. Mas eu acho que a gente não foi até o final, porque tava escrito que tinha um rio no final e a gente não viu o rio. Mas vou até onde deu. A gente também trouxe água, não trouxe nada, não sabia. Mas muito bonito. Essa é uma das vantagens de morar na aldeia, aqui em Portugal. Muito bonito. Piquenique aqui no final de semana? Vamos fazer. E é isso, fim da aventura por hoje. Vamos pra casa. Agora é só subida. É, agora é só subida, agora é tensão. Momentos de tensão. É, é melhor trilha que a gente só desce pra chegar nela. Na volta você é obrigado a voltar mesmo, tem muita coisa pra fazer. Vamos responder. Vi em dia.